Oh, aqui no carro, você veio me repreender, pão parado, tô dispensando. Já basta o que o seu protetor fez ontem. Aquele tal de doutor Giovanni chegou a me ameaçar. É mesmo, é? É. Ele fez isso, é? Se ele fez só isso, ele fez é pouco. Porque se eu tivesse atrás de você, provavelmente eu teria perdido completamente as estribeiras. Escuta aqui no carro. Escuta aqui você, Josivaldo. Preste bem atenção no que vou lhe dizer. Fique longe de minha filha. Não interfira em meus planos. Ou então, eu não vou mais lhe ameaçar, não. Eu vou acabar com você. Nem que eu seja presa por causa disso, mas eu acabo com você. Tá me ouvindo? Não vai mais comer? Perdi o apetite. Eu sei como é esse pinga-pinga, é infernal. Sem contar que a gente perde muito dinheiro. Ah, sim, eu tenho certeza que a conta de água lá do restaurante podia ser bem menor. Mas o senhor vem no lugar certo. Olha só, a gente tem essa torneira aqui que é simplesmente um luxo. Em meia volta a água é fechada. Oh, meia volta? Meia volta é ótimo. E pra uma cozinha movimentada como a sua, então é perfeito. E nunca mais vai precisar se preocupar com a carrapeta. Oh, dona do carmo, como vai? Como vai, querido? Melhor agora. Aqui devo a honra de sua visita aqui em minha loja. A sua simpatia e a categoria da loja. Obrigada. Mas, que mal pergunte, carrapeta... Ah, são as borrachinhas, aquele corinho. E acaba definitivamente com aquele pinga-pinga, sabia? E elas são lindas, não são? São, são. Resolveu fazer uma reforma em sua cozinha, então, finalmente... Uma reforma não diria. O que eu quero é mais eficiência. Nisso o Viriato tem razão. Pra não perder tempo, é melhor vir direto a do carro. Eu vou providenciar tudo, com licença. Obrigado. Eu não vim aqui só por causa da torneira. Eu tenho um assunto sério pra tratar com a senhora. Assunto sério? Outro assunto. É, sério. Seríssimo, na verdade. Virgem Maria. Eu queria falar sobre... Já que o assunto é sério, então vamos lá em casa. Que lá é mais tranquilo e discreto. Venha. Tá bem. Crescilda, minha querida, vou precisar sair. Não tem hora pra voltar. Segure a onda aqui pra mim, viu? Deixa comigo, dona Fala. Até logo, obrigada. Até logo, nada. Angélica, aproveitando que você tá por aqui, eu vou dar uma chegadinha na mão de xerifado. Você fica atendendo pra mim, tá bom? Tá bom. Ora, ora, se não é a filha da dona Belmira. Que história é essa? A história da sua vida, minha querida. Sem tirar uma só vírgula. Eu já sei tudo sobre você. Desculpa pela atrasa, eu demorei um bocado, né? Imagina, imagina, querida. Pode tomar conta do estabelecimento. Fica à vontade. É melhor a gente saber. Menizinha, você já tá acordada? Senta aqui, filha. A gente precisa ter uma conversa muito séria. Senta aqui. O que que é, mãe? Eu não posso continuar no Rio de Janeiro. Homem, menizinha, olha, você vai me desculpar, mas... Peraí, filha, peraí, peraí, peraí. Deixa eu terminar. Sua mãe tá correndo um grande perigo. Eu tenho que sair daqui o quanto antes. E eu não quero te deixar pra trás. Você sabe que eu não posso viver sem você. Se você tem amor por mim, se você tem algum carinho por mim... Isabel, eu te suplico. Vai no teu quarto agora. Faz as tuas malas. As minhas coisas já estão prontas. E nós vamos sumir agora. Tá aqui. Pronto, pode entrar, Edgar. À vontade. Eu tô sentindo que você tá muito aflito. Ave Maria, qual é o assunto? Eu vim aqui pra lhe pedir que dê um jeito de me tirar dessa história da Isabel. Não, no caro, eu não aguento mais ficar mentindo. Isso tem feito com que eu me sinta o pior dos traidores. Um grande canalha. Mas o que que você quer que eu faça? Que a senhora conte de uma vez por todas... Não, não. Conta pra esse teó de uma vez por todas que a senhora é a mãe dela. Assume esse risco. Por favor. Nós todos estamos do seu lado. A senhora não está sozinha. Dona do Carmo, por favor. Chegou a hora. Chega de ficar adiando, adiando, adiando. Abre o jogo e ela é sua filha. Dona do Carmo. Pode ser que ela fique chocada no primeiro instante. Mas depois é claro que ela vai aceitar.